Mãozinho lá no alto, na palma da mão Usa a musa da voz sussurrada Acorda minha saudade de madrugada Cê joga a paz com minha carência em alta Bateu na minha porta, eu sei que o grau bateu Você não me ama, você só bebeu Sentir a bebida de você, tira eu Sentir a bebida de você, tira eu Bateu na minha porta, eu sei que o grau bateu Você não me ama, você só bebeu Sentir a bebida de você, tira eu Sentir a bebida de você, tira eu Eu tô sentindo o cheiro de álcool no áudio que cê me mandou Todo mundo faz isso, se eu te conheço O próximo áudio é um convite pra fazer amor Usa a musa da voz sussurrada Acorda minha saudade de madrugada Cê joga a paz com minha carência em alta Bateu na minha porta, eu sei que o grau bateu Você não me ama, você só bebeu Se tira a bebida de você, tira eu Se tira a bebida de você, tira eu Bateu na minha porta, eu sei que o grau bateu Você não me ama, você só bebeu Se tira a bebida de você, tira eu 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 Você é louco